Festa de Mar 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 Quando a ciazinha ninguém quer ficar parado Porro, porro, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, eu vou doar com o leite Porro, loida, pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que cia, porro, pesado Porro, pesado, porro, pesado A moçada ciazinha ninguém quer ficar parado Porro, pesado, porro, pesado A dançada ciazinha ninguém quer ficar parado A moçada ciazinha ninguém quer ficar parado Que juros do mole, louco, ciúmado Só de todo o que dizer, a gente chega Se a nega vai mexer pra gente vir E quando para o tocador, tu fica sozinha No salão se regolando, nessa tomadinha Fico rouco de gritar, só pedindo pra você Mas se nega no capuço, bota os cabra pra roer Morena, quando tu chega Muito bolinho, bolinho, no forró Eu fico todo De juros do mole, louco, ciúmado Só de todo o que dizer, a gente chega Se a nega vai mexer pra gente vir E quando para o tocador, tu fica sozinha No salão se regolando, nessa tomadinha Fico rouco de gritar, só pedindo pra você Vem se nega no capuço, bota os cabra pra roer Nasceu demais Mulher na linha Quem pega, quem pega, quem pega Homem na linha Quem pega, quem pega, quem pega Mulher na linha Quem pega, quem pega, quem pega Homem na linha Quem pega, quem pega, quem pega Eu não ponho a mão no fogo, vou ninguém pra não queimar E não quero andar na linha, para o trem não me pegar Eu cansei de avisar, e ninguém me escupou A mulher que andava na linha, que eu conheci, você pegou Mulher na linha? O trem pega, o trem pega, o trem pega Onde é na linha? O trem pega, o trem pega, o trem pega Tá certo minha filha, e a mulher? O trem pega, o trem pega, o trem pega E o homem? O trem pega, o trem pega, o trem pega Quem quiser andar na linha, eu preciso ter cuidado Porque pode dar azar, e vinho tem de casa lá do Mulher na linha? O trem pega, o trem pega, o trem pega O homem na linha? O trem pega, o trem pega, o trem pega Mulher na linha? Vem жизни no ao, trem pega, o trem pega O trem pega, o trem pega, o trem pega Olha a estação! Cuidado com você! Mulher na linha? O trem pega, o trem pega, o trem pega Salve, trio nordestino Luiz Gonzaga, Jacuzo Pandeira E todos aqueles que fazem forma verdadeira Morena de quando é que tu tá Quando é que tu tá Quando é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija Mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me venena Mas não tem a pena, se ele é matador Eu quero um beijo e lascar o cano Pois eu sou baiano, cabra beijador Eu quero um beijo e lascar o cano Pois eu sou baiano, cabra beijador Morena de onde é que tu tá Onde é que tu tá Onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Chega pra perto e me dá uma roxo Que eu já tô roxo De tanto roer Passei o fogo da minha fogueira Que a noite inteira Só voltei morrer Te procurando Meu amor te dando E tu me negando Fazendo eu sofrer Te procurando Meu amor te dando E tu me negando Fazendo eu sofrer Morena de onde é que tu tá Onde é que tu tá Onde é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu Procurando tu Ah, que saudade Do meu velho pai Lindo com barbona Lindo Na margem do São Francisco Nasceu a beleza Que a natureza Ela conservou Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou Sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio Tem uma cidade Que na minha mocidade Eu visitava todo dia Atravessava a ponte Ai, que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte Ai, que alegria Chegava em Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje me lembro Desde o tempo de criança Esquisito era a carranca E o apito do trem Mas achava lindo Quando a ponte levantava E o vapor passava Num gostoso vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas tuas eu acho Uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Mas eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Vitolina Que maravilha Nem, 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 nem O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oi, nem, 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 nem Mulher, me dá teu coração Eu me caso com você Nesta noite de São João Nem, 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 nem O que aconteceu? Estão todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oi, nem, 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 mulher Me dá teu coração Que eu me caso com você Nesta noite de São João Vou saber como estou Me enjeitado sem amor Vem de frente e me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar E por toda a vida Nunca mais nos separar E por toda a vida Vem de frente e mais Vem de frente e mais Viste nosso senhor Eita filhos nordestinos Seguindo na direção Na direção do forró Forró Cuidado comigo, moro no Rio de Janeiro, sou espérito, sou baiano e também sou forrozeiro Não boto banca, sou amigo até demais, sou doidinho de forró e gosto de viver em paz Cuidado comigo, moro no Rio de Janeiro, sou espérito, sou baiano e também sou forrozeiro Não boto banca, sou amigo até demais, sou doidinho de forró e gosto de viver em paz Quando entro no forró, vou de fininho, todo mundo que está logo vem chegando o hoje Pego meu folio, toco sem sair do tom, forró fica mais quente, a meu Deus, como o secom Cuidado comigo, moro no Rio de Janeiro, sou espérito, sou baiano e também sou forrozeiro Não boto banca, sou amigo até demais, sou doidinho de forró e gosto de viver em paz Não boto banca, sou amigo até demais, sou doidinho de forró e gosto de viver em paz Sou deudinho, porrói, gosto de viver em paz Cuidado comigo, moro no Rio de Janeiro, sou esperto Sou baiano e também sou corroseiro Não boto banca, sou amigo, até demais Sou deudinho, porrói, gosto de viver em paz Cuidado comigo, moro no Rio de Janeiro, sou esperto Sou baiano e também sou corroseiro Não boto banca, sou amigo, até demais Sou deudinho, porrói, gosto de viver em paz Quando entro no porró, pôr de filhinho Todo mundo vista logo, vem chegando o antigo Pego meu pólio, toco o cinta e do tom O porró fica mais quente, a meu dança como o secão Cuidado comigo, moro no Rio de Janeiro, sou esperto Sou baiano e também sou corroseiro Não boto banca, sou amigo, até demais Sou deudinho, porrói, gosto de viver em paz Cuidado comigo, moro no Rio de Janeiro, sou esperto Sou baiano e também sou corroseiro Não boto banca, sou amigo, até demais Sou deudinho, porrói, gosto de viver em paz O maior forró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, vocês podem crer O maior forró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, vocês podem crer E às três da noite o porró já tá de pé Suponeira com a sofona, você deixa chegar a mulher E do café, quando te fez eu não vá Comer a légua, se escuta o som do chinelo de ar É xililique, 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 xililique Xililique da poeira levantar É xililique, xililique, xililique Se a gente quer um repico, cada vez abumadar É xililique, 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 xililique Xililique da poeira levantar É xililique, xililique, xililique Se a gente quer um repico, cada vez abumadar Afimari Eta forró gostoso, da gota serena menino Mas o maior forró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, vocês podem crer O maior forró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, vocês podem crer Que é sete da noite, o forró já tá de pé Do pôneira pra sua forma, só se descega a mulher Tem no café, é caldo de feijão, não vá Comer a légua, se escuta o som do chinelo de ar É xililique, 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 xililique Xililique da poeira levantar É xililique, xililique, xililique Se a gente quer um repico, cada vez abumadar É xililique, 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 xililique Xililique da poeira levantar É xililique, xililique, xililique Se a gente quer um repico, cada vez abumadar Taca o dedo nessa bichinha, velho Só se foda esse jeito, viu menino E às sete da noite, o forró já tá de pé Do pôneira pra sua forma, só se vê, chega a mulher Tem no café, é caldo de feijão, não vá Comer a légua, se escuta o som do chinelo de ar É xililique, 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 xililique Xililique da poeira levantar É xililique, xililique, xililique Se a gente quer um repico, cada vez abumadar É xililique, 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 xililique Xililique da poeira levantar É xililique, xililique, xililique Se a gente quer um repico, cada vez abumadar Cadê você, coroné? Machuca essa abumadar, menino, desse jeito Nossa senhora, tá bom demais, meu filho Cafá! 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 Onda agora É forró pra aqui, forró pra lá, pra outro lugar Se as moreninhas querem dançar, forró, então vamos fadiar A onda agora é forró pra aqui, forró, pra lá, pra outro lugar Se as moreninhas querem dançar, forró, então vamos fadiar De madrugada, com a barra, de greve no forró, de pertinho e nos deixando cair A gente aqui pra mostrar que é poder, vou parar o seu torneiro, pra quem tá lá, foram aqui Só o teado do chinelo, 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 só no chão, a chinela Onde o chinelo do coração, o salão, o chinelo, com folha, o lema Só o teado do chinelo, 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 só no chão, a chinela Onde o chinelo, só no chão, a chinelo, com folha, o lema A onda agora é forró pra aqui, forró pra lá, pra outro lugar Se as moreninhas querem dançar, forró, então vamos fadiar A onda agora é forró pra aqui, forró pra lá, pra outro lugar Se as moreninhas querem dançar, forró, então vamos fadiar De madrugada, com a barra, de greve no forró, de pertinho e o forró, de pertinho e nos deixando cair A gente aqui pra mostrar que é forró, vou parar o seu torneiro, pra quem tá lá, foram aqui Só o teado do chinelo, chinelando, chinelo, com chinelo, só no chão, a chinela Olha o chinelo do coração, o salão, o chinelo, com folha, o lema Só o teado do chinelo, 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 com chinelo, só no chão, a chinela, o chinelo Olha o chinelo do coração, o salão, o chinelo, com folha, o lema A onda agora é porrô pra aqui, porrô pra lá, pra todo lugar Se as morinhas querem dançar porrô, então vamos variar A onda agora é porrô pra aqui, porrô pra lá, pra todo lugar Se as moreninhas querem dançar porrô, então vamos variar De madrugada contra a barra, de bequinho, porrô pra aqui, me deixando cair A gente aqui pra mostrar que é porrôsero, vou parar pro santoneiro, pra quem tá lá, pra todo lugar Solte, amiguinhos, chinelo, chinelo, chinelero, chinelo, só no chão a chinela Olhe o chinelo, coração, salão, chineleiro, com folha, pulemar Solte, amiguinhos, chinelo, 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 só no chão a chinela Olhe o chinelo, coração, salão, chineleiro, com folha, pulemar Solte, amiguinhos, chinelo, 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 só no chão a chinela Chineleiro, vou até amanhã, esse dia, só assim Chineleiro Chineleiro Amém Porque baixas a cabeça, meu bem Quando eu passo por você Esse teu jeito me devora Já está chegando a hora de todo mundo saber Por que você não me olha Se eu tenho uma coisinha para lhe dizer Eu vou virar um bichinho pequeno Vai dar nadinho para perturbar você Eu vou virar um bichinho pequeno Vai dar nadinho para perturbar você Se eu fosse uma abelinha Eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver Você me pegando, me esmagando, judeando pra valer Se eu fosse uma abelinha Eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver Você me pegando, me esmagando, judeando pra valer Que alegria, que honra É o trio nordestino Maravilhoso É peça É menino Se eu fosse uma abelinha Eu lhe ficava todo Ouviu? Por que baixas a cabeça, meu bem, quando passo por você Esse teu jeito me der hora Já está chegando a hora de todo mundo saber Por que você não me olha Se eu tenho uma coisinha para lhe dizer Eu vou virar um bichinho pequeno Mais danadinho para perturbar você Eu vou virar um bichinho pequeno Mais danadinho para perturbar você Se eu fosse uma abelinha Eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver Você me pegando, me esmagando, judeando pra valer Se eu fosse uma abelinha Eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver Você me pegando, me esmagando, judeando pra valer Se eu fosse uma abelinha Eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver Você me pegando, me esmagando, judeando pra valer Se eu fosse uma abelinha Se eu lhe ferrava, eu lhe ficava só pra ver Você me pegando, me esmagando, judeando pra valer Você me pegando, me esmagando, judeando pra valer Maracatuê, maracatuá Eu quero ver, vou lhe trazer Pois quero ver você de novo junto com o meu povo E com o meu povo a balançar Maracatuê, maracatuá Eu quero ver, vou lhe trazer Pois quero ver você de novo junto com o meu povo E com o meu povo a balançar Mistura, sonfona, companhão, judeando Sabumba, cotambora, quero pastora Comece de sala reger Maracatuê, pra quem não viu ver O meu misturão Seria com carimbão, maracatuco, forró Até o dia clarear Seria com carimbão, maracatuco, forró Até o dia clarear Maracatuê, maracatuá Eu quero ver, vou lhe trazer Pois quero ver você de novo junto com o meu povo E com o meu povo a balançar Maracatuê, maracatuá Eu quero ver, vou lhe trazer Pois quero ver você de novo junto com o meu povo E com o meu povo a balançar Ô, Duane, do forró sacana Vem misturar forró com maracatu, menino Só se for agora, Luiz E avô Mistura, sonfona, tumba, é um tiango Sabumba, cotambora, quero pastora Pro mestre de sala reger Já tem não que ver O meu misturar Seria com carimbão, maracatuco, forró Até o dia clarear Seria com carimbão, maracatuco, forró Até o dia clarear Maracatuê, maracatuá Eu quero ver, vou lhe trazer Pois quero ver você de novo junto com o meu povo E com o meu povo a balançar Maracatuê, maracatuá Eu quero ver, vou lhe trazer Pois quero ver você de novo junto com o meu povo E com o meu povo a balançar Maracatuê, maracatuá Eu quero ver, vou lhe trazer Pois quero ver você de novo junto com o meu povo E com o meu povo a balançar Maracatuê, maracatuá Eu quero ver, vou lhe trazer Pois quero ver você de novo junto com o meu povo E com o meu povo a balançar Esse é o Forró Sacan Vamos que vamos Se casamento fosse bom Não precisava testemunha Pra que paz e pra que juiz Mas o que faz a gente ser feliz É amar, 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 amar E querer bem Amor, 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 amor Amor, não faz morrer ninguém De vez em quando é bom Uma brinquinha de ciúme E o meu tempero do amor que tem volume Quando a gente gosta fica só por dois E o melhor da vida tem depois É amar, 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 amar E querer bem Amor, amor, amor Amor, não faz morrer ninguém Isso, menino E sofônia com as dores A saudade dela só me causa dor Essa dor não tem remédio Que passa essa dor Essa dor já me causou um grande desespero O doutor me receitou É dor de cutuveiro 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 Pra dizer mesmo a verdade Eu já gastei com o doutor Todo o meu dinheiro Passa a noite inteira na cama Eu e minha solidão Longe de quem tanto me ama Não posso suportar essa situação Ela é o meu remédio Minha dor, minha razão Só ela é que me consola Mas ela não me dá atenção Não, não, não me dá não Não, não, não dá atenção Não, não, não me dá não Não, não, não dá atenção A saudade dela só me causa dor Essa dor não tem remédio que passa essa dor Essa dor já me causou um grande desespero O doutor me receitou, é dó de cutovelo É dó de cutovelo, é dó de cutovelo É dó de cutovelo, é dó de cutovelo Pra dizer mesmo a verdade, eu já gastei com o doutor todo o meu dinheiro Passa a noite inteira na cama, eu e minha solisão Longe de quem canto me ama, não posso suportar essa situação Ela é o meu remédio, minha dor, minha razão Sou ela que me consola, mas ela não me dá atenção Não, não, não me dá não Não, não, não dá atenção Não, não, não me dá não Não, não, não dá atenção É só esse reveto de pintura, menino Tu és mariposa na noite de chio, saindo bem na noite e não se desvio Menina, quando eu pego na tua mão, me dá um clube e chama no meu coração Teus lábios vermelhos da cor de punina, gatinha manhosa, linda menina O bobo te olha prestando atenção, seu requebrado dentro do salão Só vendo como ela mexe, só vendo como ela mexe, se mexe e se remexe Só vendo como ela mexe, só vendo como ela mexe Se mexe e se remexe, só vendo como ela mexe Tu és mariposa na noite de chico, sai em plena noite e não sente frio Menina, quando eu pego na tua mão, me dá um como chama no meu coração Teus lábios vermelhos da cor de punina, gatinha maiosa, linda menina O povo te olha apertando a atenção, o seu requebrado dentro do salão Só o vento como ela mexe, só o vento como ela mexe, se mexe e se remexe Só o vento como ela mexe, só o vento como ela mexe Se mexe e se remexe, só o vento como ela mexe Olha aí meninos, vamos machucar, decidi Na cadeira de balança vi o rosto dela, que beleza de sorriso, vi na face dela Na cadeira de balança vi o rosto dela, que beleza de sorriso, vi na face dela Turim, 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 é a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 é a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 é a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 a cadeira de balanços que fazia sim Não sei porquê, não sei porquê, minhas pernas tremularam quando eu vi você Não sei porquê, não sei porquê, minhas pernas tremularam quando eu vi você Em cada balança eu vi as peninhas da cadeira, de uma tão maneira que eu não pude nem poder Corri pra te dizer, corri pra te avisar, menina no balanço essa cadeira vai quebrar Turim, 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 é a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 é a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 é a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 é a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 a cadeira de balanços que fazia sim Turim, 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 a cadeira de balanços que fazia sim Quero bem a minha doida, minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém Quero bem a minha doida, minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém Eu gosto tanto de doido que fiquei doido também Eu sou doido por amor, doido, eu doido é meu bem O doido gosta de doida, doido vai e doido vem Se a gente disser só doido, aqui não fica ninguém não Aqui não fica ninguém não, aqui não fica ninguém não Aqui não fica ninguém não, aqui não fica ninguém Eu sou um doido jeitos, ela é uma doide nela Ela endoideceu por mim, eu endoideci por ela Ela me botou doidice, eu botei doidice nela Aqui o remédio de uma doida é um doido no rastro dela Sim, é um doido no rastro dela Sim, é um doido no rastro dela Um doido no rastro dela Sim, um doido no rastro dela Ela é doida por amor e eu doido O meu pezinho corre doida atrás da doida Tô doido no seu caminho Eu dou um beijo na doida, a doida me faz carinho Toda noite é um abraço, todo ano é um doidinho Sim, todo ano é um doidinho Sim, todo ano é um doidinho Viu? Todo ano é um doidinho Sim, todo ano é um doidinho Me aperta e me segura e me abrace, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Me aperta e me segura e me abrace, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Essa preta me segura, João, aperta água, Maria Maria aperta a paixão, ficou com a nossa agonia E naquele vai e vem, beijudinha, beijuinha Me aperta e me segura e me abrace, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Me aperta e me segura e me abrace, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor João dizia pra Maria, eu não vou sair daqui Se manda embora, não vou nem, deixe você sair Só vou embora depois que te beija, meu amor E você me beija também e sentir o seu calor Me aperta e me segura e me abrace, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Me aperta e me segura e me abrace, amor Só vou sair daqui quando eu sentir o seu calor Essa é a pisada do trio nordestino verdadeiro Essa menina, essa menina é uma brasa Essa menina, ela é a pimentada Essa menina, essa menina é uma brasa Essa menina, ela é cobra criada Essa menina, tudo que ela teve Tudo que é saper, tudo que é contar Eu observar, tudo direitinho Mas nunca fala quando nós estamos sozinhos Essa menina, essa menina é uma brasa Essa menina, ela é a pimentada Essa menina, essa menina é uma brasa Essa menina, ela é cobra criada Essa menina faz tudo com jeitinho Gosta de amar, gosta de carinho Gosta de beijar, mas fica caladinha Se alguém percuda, ela diz que tá sozinha Essa menina, essa menina é uma brasa Essa menina, ela é apimentada Essa menina, essa menina é uma brasa Essa menina, ela é cobra criada É meu irmão, é isso aí Coronel, arroja coronel Esse é o outro coronel que eu conheço que toca jabut Esse é o meu recado aí, meu irmão Boa sorte Você diz que eu não presto Sou um resto de amor que ninguém quer Que qualquer dia vai me dar um fora Vai me mandar embora e chutar de pé Mas quando anoitece você me procura Com tanta ternura, pega me beijar E eu fico tonto de tanta loucura Me deito na cama e você vai me dar Amor, até o dia clarear 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 Você diz que eu não presto Sou um resto de amor que ninguém quer Que qualquer dia vai me dar um fora Vai me mandar embora e chutar de pé Mas quando anoitece você me procura Com tanta ternura, pega me beijar E eu fico tonto de tanta loucura Me deito na cama e você vai me dar Amor, até o dia clarear 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 Que amor é esse que de dia manda embora Que de noite chora pedindo pra ficar De dia me detesta, acaba a louca festa Diz que nada aperta, mas de noite vai me dar Amor, até o dia clarear 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 Que amor é esse que de dia manda embora Que de noite chora pedindo pra ficar De dia me detesta, acaba a louca festa Diz que nada presta, mas de noite ainda quer me dar Amor, até o dia clarear 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 Passar de mim o que quiser, amor Nos seus braços um menino perigoso A procura de calor Quero deitar no teu colo Feito um menininho tolo Pra meu bem me dar consolo No teu peito adorcer Fazer de conta que sou Um bebezinho chorou Pra ouvir seu coração Cheio de emoção bater Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Depois que eu te conheci Mulher Do dentro da minha vida E agora toda hora Quero o que você quiser Vou me roscar no teu leito Me esconder no teu mundo Sertendo vagabundo Em teu castelo Vou morar Pra gozar do seu amor Ser escravo da ilusão E pegar na sua mão O louco de paixão gritar Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Quero o bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Passar de mim o que quiser Amor Nos seus braços Sou menino perigoso Dureçoso A procura de calor Quero deitar no teu colo Feito um menininho Tolo Pra meu bem Me dar contorno No teu peito Adomecer Fazer de conta que sou Um bebezinho Chorão Pra ouvir seu coração Cheio de emoção Bater Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Depois que eu te conheci Mulher Mudei toda minha vida E agora toda hora Quero o que você quiser Vou me roscar no teu leito Me escuta No teu mundo Sertendo vagabundo Em teu castelo Vou morar Pra gozar do seu amor Ser escravo da ilusão E pegar na sua mão Loubo de paixão gritar Meu bem, meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem O que você fizer comigo Não é da conta de ninguém Meu bem, meu bem, meu bem, o que você quiser comigo não dá conta de ninguém Neste forró existe tem vergonha de dançar a garrafia, aqui tem muito lampião, aqui tem muito lampião, aqui tem muito lampião, aqui tem muito lampião, apaga o lampião, esconde o lampião, cada sol só é boa na escuridão Apaga o lampião, esconde o lampião, cada sol só é boa na escuridão A mulherada tá pegando fogo, tá que nem uma fogueira pra queimar meu coração, pra queimar meu coração, pra queimar meu coração, pra queimar meu coração Apaga o lampião, esconde o lampião, cada sol só é boa na escuridão Apaga o lampião, esconde o lampião, cada sol só é boa na escuridão Que coisa boa A gente dança, mas cadê o horário de pegar você, morena, lhe dá beijo no salão Morida, lhe dá beijo no salão Morida, lhe dá beijo no salão Apaga o lampião, esconde o lampião, cada sol só é boa na escuridão Apaga o lampião, esconde o lampião, cada sol só é boa na escuridão Pode dançar a noite inteira, até o amanhecer o dia E a nossa brincadeira é uma terna alegria Mas o senhor não tem respeito É um homem mal educado, sabe que não é de direito Mas o senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com mais gente A mulher até que gostou, acho isso muito perfeito Só o senhor tá desconforme, então vai ser logo encanado Porque a polícia não dorme, e nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado, o senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado, nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado, nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado, nós vamos dizer pro delegado Eita porra da gota seren Eita porra da gota seren Eita porra da gota seren Vem amor Vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira até o dia clarear Vem amor Venha cair nos meus braços, deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar Vem amor Vem fazer de mim brinquedo Vem fazer de mim brinquedo Vem fazer de mim brinquedo Vem amor 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 Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta a moreninha, esquenta a moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos ao cutiquinho, pois assim fica melhor Tomar uma de outra e cair dentro do pó Curtir uma ressaca no teu coração seguro Sem conta com os peitinhos, no cantinho atrás do muro Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem de chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem de chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem de chuva, canivete, eu sou teu, meu bem Tem boi na linha, tem, tem, tem Tem de chuva, canivete, eu sou teu, meu bem É isso aí minha gente, o melhor São João é no Nordeste Bahia, Pernambuco, Sérgio, Paraíba, Rio Grande do Norte Alagoas, Ceará, Ceaui, Maranhão e todos os estados do meu Brasil E aí E aí E aí E aí E aí E aí